Oi, meus amores! Eu sou Bela Mantovani. E eu sou Fera. E nós somos o casal... Entre farpas e beijos! Galera, a gente tá com um casal aqui maravilhoso, que é a Rainy e o Vitão. São um casal que a gente conheceu, também produtores de conteúdo. Gostosa! São um casal aí do balaco-baco. E eles vão contar pra vocês hoje um pouquinho da história deles. Pois é, a minha. É...vamo lá. Fala um pouquinho de você. Quantos anos você tem, há quanto tempo você trabalha. Seu Instagram. Seu Instagram. Seu Twitter. É...eu sou a Annycbn. A-N-N-I-Z-B-N. Vamos ver. É com um E, né? Com um E. Com dois Ns. É, com dois Ns. Tenho 21 aninhos, sou de BH, né? Trabalho nesse ramo de conteúdo adulto há três anos, né amor? Faz três anos. Faz três anos. Ou mais. Como é que você entrou nesse meme? Então, eu sempre... Falei com ele, né? Que começou a bombar esse negócio de conteúdo. É... E na época eu usava acho que o Patreon, né? É. A gente começou com o Patreon. A gente usava primeiro o Patreon. Que imenso de essa mulher. Você tá ciumento de relação? Eu sou. Eu sou. Eu admiro. Sou ciumento. Ela tem ciumes também, mas ela não demonstra não. Eu já sou o que demonstra, assim, é o extremo. Não, mas eu sou tranquila. Tipo, quando ele quiser sair, pode sair. Então, eu tenho ciumes de intimidade, sabe? Vocês são um relacionamento aberto então. É. Não faz parte de swing, tipo, como troca. Ainda não, né? Juntos. Mas sozinho você sai. Mas eu acho que você tocou num ponto importante. Você falou assim, que tem ciumes. Acho que todo casal tem que ter ciumes. Tem. Assim, eu sou o que o coach assumiu. Todo mundo sabe que eu sou corno. E eu falo isso de boca aberta. E assim, por mais que eu permita que ela tenha um anteprazer dela. Na verdade, o fetichinho corno é isso. Eu gosto de ver ela sentindo prazer. Eu tenho, às vezes, ciumes dela. E isso é um ponto que torna um pouco mais apimentado o nosso relacionamento. Porque isso acaba acendendo, às vezes, uma... Tem um fruzinho na baleia assim. Sim. E isso que é o tesão. O tesão é esse fruzinho na baleia que a gente sente, entendeu? É. Eu acho mais complicado assim, né? Eu fico... Eu vejo ela com a outra pessoa e eu fico... Eu grito ali em cada um. Tô no meu lugar. Tô no meu lugar. Sai do meu lugar. Sai! Sai do meu lugar. Mas... Eu tô deixando. É, hoje em dia tá mais tranquilo. Eu tô mais tranquilo. Eu já fui mais... Nem. Mais pesado. Mas eu te entendo. Eu te entendo. Qual que é o signo de vocês? Eu sou leonino. Eu sou leonino. Eu sou leonino. Eu sou leonino. Você é a segunda escorpiana que a gente testa pra entrevistar aqui. Entendi. A gente, escorpião, é um pouco emblemático, né? Nossa. Umas coisas que não dá pra explicar. Eu nunca fui muito de acreditar em signos, sabe, gente? Sempre tive esse meu preconceito. Mas tem sentido. Mas tem sentido. Hoje eu acredito bastante. Hoje eu acredito bastante. Hoje eu acredito bastante. Se você tiver uma adoração no signos, o pessoal fala que eu sou leonino ao contrário, né? Que o leonino é aquela pessoa, tipo... Mais... Confiante. Confiante. Eu tenho confiança até um certo ponto. Depois de um ponto eu... Pô... Então, mas aí entra outra característica do leonino. Acho que no que você falou. Que é o dominador. O leonino, ele é mais o dominador. Ele se impõe um pouco mais. Então, deduzo eu que você tem, assim, o sentido de propriedade. É. Sim. Exatamente. Exatamente isso. E a opinião está devido a não ser o dono, né? Não ser o proprietário da situação, mas acaba sendo naturalmente. É instintivo. Naturalmente. E o que as pessoas mais próximas a vocês disseram quando descobriram esse trabalho? Nossa, interessante. A galera que me conhece, assim, a galera investe. Investe. Investe esse dinheiro. É. Investe. Investe. Vai fazer, porque isso uma hora vai acabar. Então, investe isso o mais rápido possível. Perfeito, mano. É, acho que é de prática, né? Todo mundo geralmente fala. Não, mas é pra todo mundo, não é só pra gente não. Geral, investe. Vai fazer alguma coisa com direitos recebendo qualquer pessoa. É. E a minha avó, ela é da igreja, né? Claro. Eu cresci na igreja. Ela lá me levando, ela trabalhava lá. Aquelas moças que ficam na porta. Com aquelas... Diaconiza. É, isso. Aí, a primeira pessoa que eu mandei foi pra ela. Eu falei assim, então, mas... Que chamada de membro que eu, né? Eu tô trabalhando com venda de conteúdo. Fotos e vídeos peladas e tal. Aí, ela... Ah, é? Hummm. Tá com ela bem dinheiro, né? Eu tô... A primeira vez que você perguntou se você tá bem. Tá tranquilo, tá bom. É. Eu perguntou se tava bem, então... É. A minha não fala mais nada, não. Até porque eu já moro sozinha há muito tempo. Então, ela não tem o que falar. É. Então, ela só... Só ela não precisa realmente falar. É isso. Porque assim, tem dinheiro mesmo. Tá citado com os programas do futuro. Só. O resto... É a gente e a gente mesmo. É. A gente tem que pensar assim como funciona. Palma, palma. Não Priemos Cânicos. Gente, pra você que tá gostando da nossa entrevista com esse casalzão do Caracas aqui que tá do nosso lado. Curte, comenta, compartilha. Na semana que vem vai ser mais um corte com eles. E tamo junto. Valeu! Uh!